Oiê! Então o vídeo de hoje vai ser um tour exclusivo pela nova loja MK em Forte que fica aqui no Brás, gente. Sim, fica dentro da galeria Pagé Brás. Lembrando que todas as informações vão ficar listadas aqui embaixo pra vocês no bloco de informações. E, gente, a loja tá incrível e com precinha do jeito que a gente gosta de cair o queixo. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Então bora começar. Lembrando que vocês têm cupom de desconto pra pagar preço de atacado, tá? Em todos os produtos da loja. Eu vou deixar nos meus destaques do Instagram. Aí é a marca Ruby Rose, onde tem vários produtinhos, começando com esse primer, que é o Studio Perfect, por R$9,80 no varejo ou então R$8,30 no atacado. Aqui também tem o corretivo Naked Skin por R$6,99 ou então R$4,40 no atacado. Tinha os de tonalidade colorido e também os de tom de pele normal. Aqui embaixo, essa máscara de cílios, que ela é super gringa, lá tinha um de todas as cores. Tava por R$8,99 ou então R$7,99. E aqui embaixo, essas paletinhas, que elas variavam o preço, mas era mais ou menos de R$10 a R$11 no varejo e de R$8 a R$9 e pouquinho no atacado, tá? De várias tonalidades pra gente escolher. Também tem as paletas, que são essas com 18 cores, sabe? Que elas também estavam por cerca de R$14 no varejo ou então R$12 no atacado. E aqui embaixo, essas de corretivo, por R$8,50 ou então R$7,50. Gente, super baratinho, né? Aí as famosas paletas, gente, sério, eu tô apaixonada por essa. Que é a Cheek Flush. Ela estava por R$30 no varejo ou então R$19,50 no atacado. Olha como vale a pena. Eu simplesmente pirei nesse preço, né? E aqui pro lado também tem essa, que vem com quatro cores de iluminadores. Que estava por R$19 ou então R$16, tá? Essa é a Sunset Highlighter. Super, super gringa, né? E aqui pro lado, as novas paletas de sombras Pocket, que estavam por R$12 no varejo ou então R$9 no atacado cada uma. E tinha de duas tonalidades diferentes pra gente escolher por lá, tá? Aqui pro lado, a famosa base da Ruby Rose, que estava por R$9 ou então R$7,30 no atacado. E aqui pra baixo, vários desses batons, que é muito legal, gente. Ele é duplo. Em cima ele é embala, embaixo ele é líquido mate, tinha os tons nudes e também os mais escuros, por R$7,50 ou então R$6 no atacado. E aqui pro lado, vários desses embala, que estavam por R$3,50 tanto no varejo quanto no atacado. E tinha muita cor pra escolher por lá. Bora agora também pra marcar a Louis Ancy, que tinha bastante coisa legal. Vou começar aí mostrando pra vocês essa paletona, que ela estava por R$41,50 no varejo ou então R$36 no atacado. E aqui pro lado, a paleta de iluminadores Strobing, que é babado, por R$12 ou então R$10,90. Aqui também tem essa paleta de sombras nude e a de contorno por R$13,30 ou então R$11,60. E também os iluminadores Glow Gorgeous, que eram maravilhosos, por R$11,40 ou então R$9,80 no atacado. Gente, valia super a pena, né? E pra cá os Luminous Bronzers, por R$6 ou então R$5,10. Olha que precinho, camarada. Também encontrei aí esse trio de blushes da linha Mulheres Incríveis, que estava por R$6,20 ou então R$4,80. Tem também esse trio de sombras, que estava por R$4,60, tanto no varejo quanto no atacado. Os iluminadores também da linha Mulheres Incríveis, esse é em bastão, por R$7,40 ou então R$6,40. Gente, é um baita de um desconto, né? E aqui pro lado também, essa paleta da linha Mulheres Incríveis, que é maravilhosa, por R$36 ou então R$28,50. Aí tem essas sombras Baked, que elas são mega pigmentadas, estavam por R$17 ou então R$14,70. E aqui pra baixo, esse kit, que é o Sunrise, que estava por R$15 ou então R$12,90 no atacado, gente. Bora agora também para as novidades da marca Playboy, chegou muita coisa incrível por lá, tá? Começando aí com as máscaras de cílios, essa estava por R$6,50 ou então R$5,70 no atacado. Parecia um diamante, né? Essa douradona por R$6,20 ou então R$5,40 e essa pro lado por R$6,00 ou então R$5,30, gente. Fala sério, vale muito a pena, né? Também tem esse kit de sombras, que estava por R$7,00 ou então R$6,10. E esse estojo com várias cores por R$12,40 ou então R$10,85 no atacado. E aqui pro lado, chegou aquela paleta que tá todo mundo pirando, que é simplesmente incrível, que é paleta de sombras luxo, né? Que ela está por R$27,00 ou então R$23,50. Aqui também encontrei vários desses batons líquido mate que parecem com aqueles Melted da Urban Decay. Estava por R$6,20 ou então R$5,40. E essa embalagem, eu tô, tipo, morrendo de amores por ela. Aqui pro lado também tem esse outro, que em cima ele é uma canetinha, como se fosse de escola mesmo. Embaixo ele é líquido e tava por R$6,30 ou então R$4,60. Olha que diferente, né? Vou mostrar pra vocês também alguns produtos da marca Hello Mini, gente. Tinha muita variedade por lá, principalmente de cílios postiços. Olha só, várias caixas de vários modelos diferentes. Tinha esse com R$10,00 e esse com R$5,00 que estava por R$8,00 ou então R$6,60 no atacado. Aqui pra baixo, mais modelos de cílios postiços. Super legais, esses são 100% artesanais. Estavam por R$7,50 ou então R$6,30 no atacado. Tinha muito, muito modelo pra escolher. Aqui embaixo tem esse, que vem com vários diferentões. Tava por R$7,00 ou então R$6,40 e o do lado por R$8,00 ou então R$7,50. E também encontrei esse, que é muito legal, que eles são cílios magnéticos, que não precisa de cola, por R$10,50 ou então R$9,30 no atacado. Gente, vale super, super a pena. É muito diferente, né? Tô super curiosa pra testar. Aqui também tem esse kit com vários pincéis, que estava por R$49,00 ou então R$46,00 no atacado. Tinha esse, que era dourado, e também o prata. Várias esponjinhas, elas variavam de preço, tá? Tinham tantas grandonas quanto essas menorzinhas pra gente fazer detalhes. E elas estavam de R$3,90 até R$5,00. E aí também tem uma parede incrível de pincel, né? Pra gente poder escolher assim, à vontade por lá. Começando aí com a linha Max da Macrylan e também com a linha Duo Fiber, que é de R$8,20 até mais ou menos uns R$20,00 e tantos reais cada um. Aqui em cima também tem esses da Hello Mini, que tinha de unicórnio, tinha esse mais parecendo um cristalzinho. Eram muito incríveis. E também os da Ruby Rose, que eles variavam de R$4,50 até uns R$9,00 e R$10,00 cada um, tá? Os da Ruby Rose são os mais em conta que tinham por lá. Bora agora também pra algumas novidades da Jasmine. Começando com essa paleta que é a Mate de Amor. Todo mundo conhece, né? Ela tava por R$29,00 no varejo ou então R$26,00 no atacado. Achei um preço bem legal. E aqui pro lado essa que é a Nude, por R$19,90 ou então R$16,90. Aí também tem os famosos corretivos que eles prometem aquela super cobertura, que estavam por R$6,00 ou então R$5,10. E também tem muito produto da marca Mia Make. Vou começar aí pra vocês com essa caneta delineadora por R$10,00 ou então R$8,70. Aqui também tem esse delineador líquido por R$4,30 ou então R$3,80. Super baratinho. E esse delineador em gel por R$9,00 ou então R$7,80. Aí também tem esses iluminadores, que são muito lindos, sério, super pigmentados. Por R$8,50 ou então R$7,99. E aqui os gloss pocket por R$4,20 ou então R$3,70 no atacado. E as canetas em stick de sobrancelha por R$4,80 ou então R$4,10 no atacado. Aí também uma parede enorme de fensa com muito, muito, muito produto. Vou começar aí mostrando pra vocês esse quarteto de sombra mate pra sobrancelha ou olhos, que eles estavam por R$8,00 ou então R$9,00 e pouco no atacado. Esse corretivo em bastão por R$1,99 ou então R$1,91. E essa paleta de sobrancelhas por R$20,00 ou então R$18,25, fala sério. Aqui embaixo também tem esse kit de luz e sombra por R$8,90 ou então R$7,70. E várias dessas máscaras de sobrancelhas, que tinham de várias tonalidades, por R$8,50 ou então R$7,30 cada uma. Confesso que eu tô super curiosa pra testar. Aqui pro lado também temos essa paleta, que é a multi paleta, que vem com várias cores de sombras e também blushes, por R$25,60 ou então R$22,10 cada uma, tá? Aí essas paletas por R$13,50 ou então R$11,70 e elas tinham 28 cores de sombras. E aqui pra baixo também tem esses pós Moon, que estavam super, super em conta, por R$4,80 no atacado. E também o corretivo, que estava por R$4,70 ou então R$4,00 no atacado. Essa paletona de corretivos vinha com 10 cores, por R$22,50 ou então R$19,60 cada uma, tá? Aqui também tem essas maletas pra guardar as makes, que estavam por R$75,00 ou então R$60,00. E tinha essa de glitter que eu apaixonei. Então é isso, vale super a pena vir aqui, né? Vocês viram os preços? Eu tô chocada real. Então eu te espero no próximo vídeo. Mil beijos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho